A ilha de Boipeba está ameaçada. É isso mesmo, esse paraíso baiano que já foi eleito a melhor ilha do Brasil está ameaçada pela construção de um mega empreendimento de luxo que vai ocupar cerca de 20% da ilha, o equivalente a mais de 1.700 campos de futebol. Esse empreendimento vai ter casas, pousadas, campo de golfe, um pier com capacidade para mais de 150 barcos e até mesmo um aeroporto. O INEMA, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia aprovou a licitação do projeto no dia 7 de março. Entretanto, o governo federal, no dia 6 de abril, mandou suspender qualquer intervenção no terreno até que seja apurado se o empreendimento possui o licenciamento ambiental do INEMA e atende a legislação patrimonial. Cabe a nós pressionar o poder público para que esse empreendimento não vá à frente porque eles querem acabar com um dos lugares mais paradisíacos e bonitos do Brasil destruindo a Mata Atlântica de um dos lugares mais protegidos da Bahia. Então, por favor, divulguem esse vídeo e pressionem o poder público para que esse empreendimento não vá à frente porque é isso que eles querem acabar. Mata Atlântica de um dos lugares mais protegidos da Bahia. Mata Atlântica de um dos lugares mais protegidos da Bahia. Mata Atlântica de um dos lugares mais protegidos da Bahia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto